Miojo sabor macarrão. Sim, sabor macarrão. É a minha janta de hoje aqui na banca. Mas eu fui mais esperto. O que é que tem misturado aqui? Milho, milho verde. Eu comprei uma lata de milho verde. No caso, essa lata aqui não é de lata, é lata de vidro. E misturei uma lata, uma lata não, um pouco do milho verde no miojo. E porque aqui tem que improvisar. Em casa mesmo, no lugar de comer miojo, eu prefiro comer macarrão mesmo, né? E como é que tá na banca, tem que improvisar. E eu fiz isso aqui no micro-ônibus. No micro-ondas, digo. E agora eu vou fazer o lanche, né? É o cachorro que queria entrar aqui, gente. Vocês não tem nada a ver com isso, não. Já foram embora. Mas, enfim, eu gosto também do miojo. Eu gosto do macarrão e gosto do miojo.